Determina o domínio e a imagem da função f de x igual a 3x ao quadrado mais 6x menos 2. O domínio da função corresponde ao conjunto de valores de entrada válidos, o conjunto de valores de x para os quais uma dada função fica bem definida. Podemos pegar num qualquer número real e levá-lo ao quadrado, multiplicá-lo por 3 e depois somar 6 vezes esse mesmo número e subtrair a isso 2. Pode ser qualquer número, se estivermos a falar de números reais. Portanto, o domínio, o conjunto de valores de entrada válidos, o conjunto de valores de entrada para os quais esta função está bem definida, é o conjunto de todos os números reais. O domínio é o conjunto de todos os números reais. Todos os números reais. Alguns de vocês estarão a perguntar-se, mas os números não são todos reais? Talvez não se saibam, mas há outros números, que até são um pouco estranhos quando os aprendermos, chamados números imaginários ou números complexos. Não vou aprofundar isso agora. A maioria dos números que conhecemos pertence ao conjunto dos números reais, e engloba praticamente tudo, excepto os números complexos. Podemos pegar em qualquer número real e levá-lo ao quadrado, multiplicá-lo por 3 e depois somar 6 vezes esse mesmo número e subtrair a isso 2. A imagem, pelo menos como a temos abordado nestes vídeos, é o conjunto de possíveis valores de saída de uma função. Se definirmos y igual a f de x no gráfico, é o conjunto de possíveis valores que y pode tomar. Para que tenham uma noção, vou tentar fazer o gráfico desta função. E se conhecerem as funções quadráticas, que é o caso desta, já sabem que tem uma forma parabólica. A forma será assim. Esta será mesmo assim, com a abertura para cima. Mas também há parábolas com esta forma. Quando uma parábola tem esta fórmula, não admite qualquer valor abaixo do vértice, quando a abertura é para cima. E não admite qualquer valor acima do vértice, quando a abertura é para baixo. Vamos tentar representar isto graficamente e tentar determinar o vértice. Há formas de calcular o vértice com exatidão, mas vamos lá ver como podemos fazer a abordagem neste exercício. Vou experimentar com alguns valores de x e y. Há outras formas de calcular diretamente o vértice. Menos b sobre 2a. É a fórmula para isso. Deriva da fórmula resolvente, que se obtém completando o quadrado. Mas vamos experimentar alguns valores de x e ver quais são os valores correspondentes de f de x. Vamos usar os valores que usámos nos últimos vídeos. O que acontece quando x é igual a menos 2? Neste caso, f de x é 3 vezes menos 2 ao quadrado, que é 4. Mais 6 vezes menos 2, que é menos 12. Menos 2. Fica 12 menos 12 menos 2. Portanto, é igual a menos 2. E se x for igual a menos 1? Isto fica 3 vezes menos 1 ao quadrado, que é 1 menos, ou melhor, mais 6 vezes menos 1, que é menos 6. E ainda menos 2. 3 menos 6 é menos 3. Menos 2 é igual a menos 5. E este é o vértice. A fórmula para encontrar o vértice é menos b sobre 2a. Menos b é o coeficiente deste termo. É menos 6 sobre 2 vezes este termo. 2 vezes 3. E este fica igual a menos 1. Este é o vértice. Mas vamos continuar. O que acontece quando x é igual a zero? Os primeiros dois termos ficam igual a zero e restam-nos apenas o menos 2. Quando x é igual a 1... Aqui é que se percebe que este ponto é o vértice. Quando começamos a ver uma simetria, uma unidade acima da coordenada x do vértice f de x é igual a menos 2. Uma unidade abaixo da coordenada x do vértice ou abaixo do valor de x do vértice, f de x também é igual a menos 2. Mas vamos continuar. Podemos experimentar... Vamos fazer mais um ponto. Experimentemos x igual a 1. Quando x é igual a 1, temos 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais 6 vezes 1, que é 6, menos 2. Dá 9 menos 2, que é igual a 7. Acho que já temos pontos suficientes para ficarmos com uma ideia de como seria este gráfico, como seria o gráfico da função. Ficaria mais ou menos assim. Vou desenhá-lo o melhor possível. Este é o ponto x igual a menos 2. Vou desenhar o eixo todo. Este é o ponto x igual a menos 1. Aqui é o ponto x igual a... Aqui é o ponto x igual a 0. x igual a 1. E o gráfico tem de ir de menos 2 até... Melhor, tem de ir menos 5 até mais 7. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Este é o valor menos 5 no eixo dos y. E agora temos de ir até o mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podíamos continuar. Isto é o eixo dos y. Melhor, y é igual ao valor de saída da função. y é igual a f de x. Aqui é 1. Vamos representar os pontos. Temos o ponto menos 2, menos 2. Quando x é menos 2, este é o eixo dos x. y é menos 2, é este ponto aqui. Este é o ponto menos 2, menos 2. Muito bem. Depois temos este ponto, este ponto a cor de rosa ou roxo. Quando x é menos 1, f de x é menos 5. Quando x é menos 1, f de x é menos 5. Como já disse há pouco, este é o vértice. Daqui a pouco já vão ver a simetria. Este é o ponto menos 1, menos 5. Depois temos o ponto 0, menos 2. 0, menos 2. Quando x é 0, y é menos 2. Ou f de x é menos 2. Ou ainda, f de 0 é menos 2. Este é o ponto 0, menos 2. Por fim, quando x é igual a 1, f de 1 é 7. Este é o ponto 1, 7. Isto já nos dá uma ideia de como vai ser esta parábola, esta curva. Vou tentar desenhá-la da melhor forma. Ficaria mais ou menos assim. Continuaria nesta direção e nesta também. Acho que dá para perceber a simetria relativamente ao vértice. Se desenhássemos uma reta aqui, os dois lados seriam o reflexo um do outro. A parábola tem simetria de reflexão em relação a esta reta vertical. É isso que nos diz que este ponto é o vértice. Além disso, por se tratar de uma parábola cuja abertura é para cima, há fórmulas para encontrar os vértices. Várias maneiras de o calcular. Como é uma parábola com abertura para cima, sabemos que o vértice é o seu ponto mínimo. Isto corresponde ao valor mínimo admitido pela parábola. Então, voltemos à pergunta original. O objetivo era determinar a imagem da função. O conjunto de valores de y, conjunto de valores desta função. Como veem, a função tem o valor mínimo de menos 5. Vem até ao vértice, que é menos 5. Mas à medida que desloca para a direita, à medida que os valores aumentam para a direita, ou diminuem para a esquerda, a parábola sobe. Assim, a parábola não tem valores. f de x nunca será inferior a menos 5. Mas, daí para cima, admite todos os valores reais. Pode tomar todos os valores à medida que x se afasta para a direita ou para a esquerda do vértice. Já vimos que o domínio é o conjunto de todos os números reais. A imagem é constituída por todos os números reais, todos os números reais, maiores ou iguais a menos 5. Tem todos os valores no conjunto dos números reais, maiores ou iguais a menos 5. Mas nunca inferiores a menos 5.